Gostosinha assim pra ela, gostosinha pra ela, tá ligado? Gente que ela gosta, ela se amarra, ela gosta muito de fuder Vai começar a putaria, pode vir, vem novinha, vem, vem, vem novinha Sexo, sexo, muito sexo, bota nu na bucetinha Bota nu, bota nu, bota nu, bota nu na bucetinha Bota nu, bota nu, bota nu, bota nu na bucetinha Pode vir, vem novinha, vem, vem, vem novinha Sexo, sexo, muito sexo, bota nu na bucetinha Baile lotadão, a noite paulista Elas tudo brota pra poder sentar na pica Pra poder sentar na pica Baile lotadão, a noite paulista Elas tudo brota pra poder sentar na pica Baile lotadão, a noite paulista Você quer putaria? Você quer putaria? Você quer putaria? Fala pra mim, você quer putaria? Você quer putaria? Pica de quadro tomando a Jack O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão, te passar vis-a-visão Gostosinha assim pra elas, gostosinha pra elas, tá ligado? Do jeitinho que elas gostam, elas se amarram Elas gostam muito de fuder Vai começar a putaria Pode vir, vem novinha, vem, vem, vem novinha Sexo, sexo, muito sexo Bota nu na bucetinha Bota nu na bucetinha Bota nu na bucetinha Pode vir, vem novinha Vem, vem, vem novinha Sexo, sexo, muito sexo Bota nu na bucetinha Baile lotadão, a noite paulista Elas tudo brota pra poder sentar na pica Pra poder sentar na pica Baile lotadão, a noite paulista Elas tudo brota pra poder sentar na pica Vai novinha, cê quer putaria? Você quer putaria? Fala pra mim, você quer putaria? Você quer putaria? A pica de quadro, toma na jack O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão Te passar vis-à-visão